Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. E sim, eu sei que eu tô devendo vídeos de redes sociais e Instagram pra vocês, mas pra compensar, o vídeo de hoje é não só mostrar como usar o Instagram Senas pra vocês, mas sim três dicas, três incríveis dicas que vocês vão ver. Então assista até o fim, já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque esse vídeo vai ser incrível, o cérebro vai fazer o seu Instagram Senas bombar. Então vamos lá, primeiro de tudo, o que é o Instagram Senas? Essa nova função, que já não é mais tão nova, porque quando lançou eu tava viajando, então eu não consegui fazer esse vídeo antes, mas vocês vão me perdoar com as dicas que eu vou dar, porque eu tô com o outro celular aqui na mão pra mostrar pra vocês exatamente como é o Senas, como ele funciona, então vamos rapidão, rapidão. Ó, aqui tem o botão de gravar, então você vai gravar, opa, já tá com música, eu puse uma música pra mostrar pra vocês como que é. Então antes de tudo, o que a gente tem? A gente tem aqui o botão de cima, que é o áudio, depois embaixo a velocidade, depois aqui efeitos, se você quiser colocar, e aí o timer, se você quiser colocar também. O timer te permite não só ter três segundos antes do vídeo começar, mas sim o tempo de duração que vai ser esse clipe. Então se, por exemplo, você selecionar uma música que tenha batida a cada dois segundos, você pode trocar essa batida, trocar esse tempo do clipe pra dois segundos. Então você põe o timer aqui e já fica dois segundos. Uma outra função muito legal que só aparece quando você grava o primeiro take, ó, vou gravar um pra mostrar pra vocês, é a função ghost, que é como se fosse um fantasma mesmo que fica atrás, pra você ter noção, ó, aqui apareceu, ó, tá vendo? Pra você ter noção de onde você tava no último take. Isso é bom pra te ajudar nas transições, então, ó, isso faz parte da terceira dica. Então eu já mostrei aqui as funçõezinhas mais normais. Dá também pra usar os cenas com vídeos que você já tem, clicando aqui embaixo na sua galeria. Aí você adiciona vídeos que você quer pra compor aí os seus cenas. Em inglês ele chama Reels, tá? Não sei se tem alguém que usa o Instagram em inglês, mas ele fica Reels, R-E-E-L-S. Então a primeira dica de todas, que com certeza vai fazer seus cenas ser elogiados, ser bombados, é ser o primeiro vídeo o mais curto possível. Por quê? Assim ele vai prender a atenção das pessoas nos seus cenas e, muito provável, ele vá pro Top Reels. O que que é isso? Então você tem aqui no Explorar, essa primeira telinha aqui é de cenas. Então de pessoas que fizeram cenas e bombou. Ou seja, se você quiser que a sua esteja ali, você tem que fazer um cenas muito bom. Muito bom. Ou você ser famoso também, né? O que é um pouco mais difícil hoje em dia. Mas aqui, ó, a gente tem esse primeiro cenas pra eu mostrar de exemplo pra vocês, pra ficar um pouco mais prático. É que aqui, ó, nesse exemplo, a primeira imagem foi bem rápida. Por quê? A pessoa já percebe que é um cenas e isso prende mais a atenção dela. Então, vamos desde o começo. Esse eu fiz com meu irmão cozinhando ontem. Foi só de brincadeira mesmo, não cai muito sério meus cenas. Mas, ó, foi isso. E aqui a gente vê que ele foi parar no Top Reels. Tudo bem que quatro pessoas, mas quanto melhor, mais visto até o fim os seus cenas for, mais ele vai aparecer nesse Top Reels. É bem provável que apareça se você tem uma quantidade maior de seguidores assistindo esses cenas. Mas, enfim, aqui o que eu quero dar é dicas mais básicas também. A dica do primeiro vídeo ser mais curto é pra prender a atenção das pessoas, porque você não quer fazer um cenas pra ninguém ver. Você quer que as pessoas assistam até o fim, né? Afinal, dá um trabalhinho bom. A segunda dica que eu vou dar pra vocês é escolher a música primeiro de tudo. Então, o primeiro que você vai fazer é escolher a música. Por quê? O cenas fica legal quando você tem batidas que acompanham a transição das cenas. Então, por exemplo, é por isso que ele chama cenas, né? Vou escolher aqui, sei lá, a Dua Lipa aqui, Don't Start, não. Tá vendo que ela tem uma batida, ó? Um, um, um. Se você não escolheu a música primeiro, você não tem no que se basear, pra, por exemplo, ser a pausa das suas transições. A ideia dos cenas é você fazer várias cenas que, no fundo, no fim, compilam num vídeo só. Aí, aqui, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também é em questão da velocidade. Então, por exemplo, você vem, filma aqui. A música vai ficar em câmera lenta pra que você, no vídeo, saia como se fosse uma animaçãozinha. Fica bem legal, ó. Fica vendo na velocidade 3 como fica. Eu sei que fica parecendo um retardado fazendo em câmera lenta, mas depois o resultado final é esse. Então, assim, a ideia é realmente fazer cenas. Então, você faz aqui uma, depois aqui outra. E a ideia do Ghost é realmente você continuar de onde você parou. Então, se a transição for você trocando de roupa, que seja, você vai querer estar no mesmo lugar quando vier a próxima cena. Então, por exemplo, eu tô com essa camiseta aqui, eu não vou trocar de roupa nesse vídeo, mas se eu quisesse fazer uma transição trocando, por exemplo, a blusa. Eu venho nesse primeiro Cenas. Parou. Aí, eu venho aqui no Ghost e vejo onde eu tava, exatamente. Então, vamos supor que eu vá, troque de roupa, volte. Eu preciso pegar o celular e saber exatamente onde eu tava na tela pra que a transição seja mais smooth, mais suave possível. Então, aqui eu vou continuar de onde eu tava. E aí, vamos supor que eu já estava com outra blusa. Então, eu vou ter parado exatamente onde eu tava, entendeu? Imaginem que eu troquei de roupa. Então, tá. Aqui, pra terceira dica, eu deixei duas dicas dentro dela, na verdade, que é a questão de posições. Então, se você tá filmando um ambiente, vamos dizer aqui que, sei lá, aqui é o meu tripé, minha água, tudo bem. Mas vamos supor que é um mar, uma praia. Imaginem aí, usem a imaginação. Então, aqui, eu começo a primeira filmando de um lado pro outro. Eu não vou fazer o próximo vídeo do lugar também assim. Eu vou querer mudar. Então, nem que seja de baixo pra cima, de cima pra baixo, estático. Eu não vou querer todos os vídeos fazendo assim, entendeu? É, isso é só uma frescura minha, eu acho que é frescura, mas não é. É, sei lá, é a emoção que dá ao assistir o vídeo. Dá muito mais que você ficar vendo cenas do mesmo jeito. Senão, pra isso, você faz um story, né, mostrando 360 de onde você estiver. A segunda parte dessa terceira dica são as transições. Então, quanto mais suave elas forem, melhor pra quem tá assistindo. Então, tem a questão de usar esse fantasminho aqui das opções pra que seja uma transição suave. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou. Deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece. E a gente se vê por aí. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.